Música Papai me fecha o carro, papai me fecha o carro Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema Papai não cria o problema Não tenho grana pra pagar um motel Não sou do tipo, frequenta o motel Você precisa me quebrar esse galho Então me empreste o carro, papai me empreste o carro Pra poder tirar o sarro com meu beijo Papai eu não fumo, papai eu não bebo Meu único defeito é não ter medo de fazer o que eu acho Papai eu acosto em rua Na minha idade você pintava o set Mamãe tem coisa de matar o elicete Você precisa me quebrar esse galho Então qual é a tua? Eu só quero sal Meia hora no seu carro com meu beijo Papai! 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 Papai me presta o carro Papai me presta o carro Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema Papai não cria o problema Papai não cria o problema Não tenho grana pra pagar um motel Não sou do tipo, frequenta bordel Você precisa me quebrar esse galho Então me empreste o carro, papai me empreste o carro Pra poder tirar o sarro com meu bem Papai eu não fumo, papai eu não bebo Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto Papai eu aposto Na minha idade você pintava o set Mamãe tem ódio de batalho e o set Você precisa me quebrar esse galho Sua cola é a tua, eu só quero um sarro Meia hora no seu carro, como eu vejo Papai eu não fumo, papai eu não fumo Muito, muito obrigada Maria de Dirceu Meu nome é Petra, aqui do meu lado direito Gabriel Cruz Na guitarra destruindo tudo, uma salva de palmas Do meu lado esquerdo, Paulo Leão Aqui, quebrando tudo na batera Samuca, dá um oi Samuca E aqui do meu lado direito, no teclado Plisto, Felipe Plisto Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje Representando esse repertório de Rita Tem muito ainda, dia pela frente, muita banda E queria agradecer de coração a vocês Meu nome é Petra Petra, cassete circunflexo Legendas por TIAGO ANDERSON Feliz Obrigado.